Olá, a presidenta Dilma Rousseff esteve neste sábado em Milão, na Itália, para visitar o Pavilhão Brasileiro na Expo Milão 2015. A exposição universal reúne diversos países a cada cinco anos para mostrar os avanços tecnológicos em diversos setores do conhecimento. Com o tema Alimentando o Planeta, Energia para a Vida, a exposição deste ano promove o debate sobre como nutrir o planeta de forma sustentável e saudável, promovendo as identidades culturais. O Brasil participa da Expo Milão com um pavilhão de 4 mil metros quadrados, que abriga exibições, atividades culturais e gastronômicas. A ideia é mostrar a capacidade brasileira de ampliar a produção de alimentos com tecnologias inovadoras e de forma saudável e sustentável, com qualidade capaz de atender à demanda mundial. Um dos destaques do estande é o Fome Zero, referência mundial em segurança alimentar, adotado em diversos países. E a presidenta Dilma Rousseff conversou com os jornalistas na Expo Milão 2015. Ela falou sobre a participação do Brasil no evento, fez um balanço da viagem à Europa e falou sobre a situação política e econômica no Brasil. Vamos acompanhar. Olha, eu achei a exposição muito bonita, sobretudo pelo fato que ela mostra, se vocês olharem, acho que vocês já viram, né? Ela mostra com muito detalhe a produção agrícola brasileira e a força dela, né? Você tem a oportunidade de ver que o Brasil é um grande produtor de alimentos, grãos, cereais, é um grande produtor de proteínas, é um grande produtor de frutas e a exposição tem uma certa característica bem nossa. Eu achei muito interessante o som dos passarinhos, achei muito criativo. Ah, aquela rede que é dificílima de andar. Pergunta, senhoras e senhores. Olha, eu acredito que a minha viagem aqui na Itália, ela foi extremamente produtiva. Primeiro porque eu falei com o presidente Matarella, falei com também o primeiro-ministro. E nas duas conversas, nós estreitamos muito a nossa parceria. O Brasil agora está fazendo uma política de comércio exterior bastante ativa. E nesse sentido, eu acredito que a Itália vai apresentar grandes oportunidades para nós. Assim como a Rússia apresenta, a ministra Cátia Abreu estava me falando que abriu o mercado de leite na Rússia. Assim como aqui nós temos toda oportunidade, porque eles se interessaram pelo KC-390 da Embraer. Aliás, o KC-390 da Embraer é um avião especial, né? Ele é um grande avião de carga, ele vai substituir o Hércules. Aquele Hércules, é bem forte, bem pujante dos Estados Unidos. E além disso, além de ser um avião de transporte de carga pesado, ele é jato. O que também modifica as oportunidades de negócio que ele tem. Mas eu também gostei muito nessa viagem dos bricas, né? Então é uma viagem que ela encerra hoje. Eu deixo vocês com muita tristeza. Vocês ficam aqui nesse local assim tão sem interesse e atrações, né? Mas eu achei fantástico o verão europeu. E está aqui na Europa sempre, principalmente aqui na Itália. Aqui é o berço da civilização, um dos berços da civilização ocidental. Aqui você anda numa rua e depara com só beleza, né? A senhora ontem viu o hotel. Uma festa cujo um entendo é de traição, vingança, rivalidade. A senhora acha que esse entendo guarda alguma semelhança com a sua relação com o Congresso? Querida, eu acho que você não viu o hotel. Vou te dizer porquê. O hotel é uma peça romântica, pelo menos a do Rossini. É de ciúme entre um homem e uma mulher. É isso que é o hotel. O hotel é uma tragédia ou um drama romântico, dependendo. Há uma discussão se o Rossini faz drama ou faz a tragédia. Eu acho que ele faz drama. Mas isso é muito, foi muito interessante. E sem dúvida nenhuma o Scala é um espaço fantástico, um espaço cultural. A senhora acha que vai ser necessário diminuir a meta do superávit como plano de ministério do planejamento? Olha, nós ainda não decidimos sobre isso. Agora, o nosso objetivo é manter a meta. Nós queremos manter a meta. É isso que nós queremos. Não houve nenhuma decisão. O planejamento não está ainda colocando isso de maneira alguma. A nossa decisão é manter a meta. Agora, a gente avalia sempre. E vamos fazer todos os esforços para manter a meta. A Grécia está para fechar o acordo, talvez, hoje. É previsto que os gritos ajudem a Grécia? Fechando o acordo ou não fechando? Olha, é previsto. O que nós esperamos é que a Grécia feche o acordo com a União Europeia. A Grécia, como qualquer outro país, pode pedir, você está falando, recursos do novo Banco de Desenvolvimento. O novo Banco de Desenvolvimento, ele começa com recursos para os BRICS. Na sequência, ele abrirá para todos os outros países que quiserem. Mas não é agora. Agora, a Grécia parece que está fechando... O acordo parece que está em bom andamento, pelo menos pelo que eu soube aqui. E espero que isso ocorra. Espero que a Grécia se mantenha na União Europeia, que haja um acordo e que a Grécia, o mais cedo possível, saia dessa situação econômica. Presidente, voltando ao Parlamento, o senhor é recém a enfrentar problemas no Senado, assim como o senhor enfrentou, rebeliões aí na Câmara? Olha, eu vou falar para vocês uma coisa. Eu não chamo rebelião, eu não chamo de rebelião votação no Congresso em que há divergências ou a gente perde umas e ganha outras. Se a gente for fazer um balanço, nós mais ganhamos do que perdemos. Eu não concordo que haja uma rebelião. Nós temos tido aprovação de muitas coisas importantes e temos tido também desaprovações. Agora, isso não significa que haja uma rebelião. Não vejo isso como uma rebelião. Você acha que pode ser produzido no Senado também? Eu acho que na democracia se espera que haja debate. Você não tem como um país no mundo achar que se aprova todas no Congresso, em qualquer país do mundo. Aliás, nos mais democráticos é que se torna mais complexo a aprovação. Nos mais democráticos, onde há liberdade de opinião, onde há uma ampla manifestação de opiniões, como é o caso dos Estados Unidos. Como é que será resolvida a questão do caso de um judiciário? A senhora teve um pouco recente com o ministro Lewandowski? De fato, o ministro Lewandowski, que todo mundo sabe, ele pleiteia que não haja veto. No entanto, nós estamos avaliando porque é impossível o Brasil sustentar um reajuste daquelas proporções. Nem em momentos de grande crescimento se consegue garantir reajustes de 70%. Muito menos no momento em que o Brasil precisa de fazer um grande esforço para voltar a crescer. Tem certos valores, certas quantidades de recursos que algumas leis exigem que são praticáveis. O país não pode fazer fácil isso. E não só, é porque nenhum segmento do funcionalismo público, ele está isolado dos demais. Então, você não tem só um segmento pleiteando o reajuste. Você tem vários segmentos. Então, também tem, não é possível supor que um país qualquer no mundo hoje tem condição de dar reajuste 70% para qualquer segmento do seu funcionalismo público. Muito obrigada, viu, gente? Espero, vocês me acompanharam até aqui, né? Nós tivemos juntos em UFA, aqui em Milão e alguns tiveram em Roma também. Você não estava em Roma, mas alguns tiveram, você estava em Roma. Então, nós fizemos um pérepro juntos. Então, desejo a vocês, não sei se ficarão, uma boa permanência na Europa ou então nos vemos depois da manhã. Um abraço para vocês. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.